Nem tudo que Deus promete vai acontecer na hora que tu pensa não, menino. Não te iludas com isso. Agora você não peca quando se engana. Eu também já me enganei. O Senhor me fez uma promessa um dia, num congresso de juventude. Eu tava dirigindo o trabalho lá em Cueninha. No domingo, terminamos o trabalho da manhã. Uma irmã que eu nunca vi, pegou no meu braço e disse, senta aí. Pegou no braço da Elione e disse, senta aí ao lado do seu marido. Deus manda te dizer que está vendo o teu sacrifício, a tua luta, o teu trabalho, o teu empenho. Deus está vendo o quanto você tem sofrido com um carro velho. Você nunca mais sofrerá com um carro velho. Irmão, quem aqui não gosta de ouvir uma profecia dessa? Quando eu ouvi essa profecia, eu digo, quem foi o atrevido que já foi mostrar meu carro velho essa, irmão? Que era realmente uma latinha velha que eu tinha. Mas naquela hora eu já sentia o frescor do ar-condicionado. Chegava nas igrejas, quando chovia lá fora, chovia dentro do carro. Chegava na igreja, os irmãos pensavam que eu tinha atravessado o rio de um joelho pra baixo, tudo molhado. No tempo que era um fusca, que o tanque é na frente, eu só entrava na igreja olhando se não tinha um desviado ou um descrito. Por acaso, com um cigarro acento, com medo de eu pegar fogo, que eu entrava inflamável. O cheirão de gasolina em cima de mim. Aí numa profecia dessa, fiquei todo fofinho, já me vendo no carro novo. Na mesma semana, o carro velho que eu tinha perdido. E perdendo, viu? Aí eu entendi por que foi que eu não ia sofrer mais com um carro velho. Não era porque ia ter um novo, é porque eu não ia ter mais nenhum. Nem novo, nem velho. Ia andar de ônibus. Diga agora, tá bom demais. Empresa rica. Eu era representante viajando. Quebrou o ônibus no caminho, tô nem aí. Paguei minha passagem, mande outro. Pronto. Simples assim. Não ia mais ter carro pra sofrer. Mas 10 anos depois, 14 de abril de 2000, uma sexta-feira, pode olhar no calendário que foi uma sexta-feira, às 18 horas, eu estava saindo lá da Autobras dentro de um carro zero. Eu e João Neto, meu filho mais velho. No primeiro posto eu parei, onde eu era acostumado a botar 5 reais, mandei encher. Aí a frentista olhou, passou a mão na cabeça de João Neto, disse, carioca, né? Eu digo, agora deu. Até a semana passada, num carro velho, o menino era papa girimum. Agora o carro é novo, nem daqui é mais, é carioca. Eu digo, dona, olha pra cabeça chata desse menino, isso é papa girimum. Ela disse, nem pense que me engana, é carioca. Eu digo, pronto, agora eu vou passar a noite pra convencer. Paguei. Quando eu fui ligar o cara, disse, calma, doutor. Digo, pronto, agora é até doutor. Foi buscar um jornal pra me dar, de cortesia. Digo, a coisa mudou muito. Mas era uma promessa que eu tinha ouvido 10 anos atrás. Eu sei que essa palavra pode animar uns e pode desanimar outros. Pastor, não acredito que eu ainda vou esperar 10 anos. Talvez não seja preciso. Talvez em 10 dias você receba. Mas, fique na presença do Senhor. Viu? E não tenha dúvida que a seu tempo, ele realiza o que tem pra realizar na sua vida.